e fala amigos passarias beleza rapaziada o que que tá falando é Fábio Toca do canal Dicas e Manejo rapaziada o vídeo de hoje rapaziada vou tá mostrando para vocês aí como é que tá aí eu fazendo esquentinha aí com meus trinca-ferro tá trinca-ferro mancha trinca-ferro pimenta e trinca-ferro mandrake rapaziada tá rapaziada vou deixar vocês com o vídeo e se você já gostar do vídeo já deixe seu like se inscreva no canal e não esqueça de estar acionando o sininho para estar recebendo todos os notificações do canal beleza tamo junto rapaziada vou deixar vocês aí com esquenta aí que eu tô fazendo aí com meus E aí 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 E aí